Olá, meu nome é Eric Salgado, eu sou o CEO fundador da Builderall.com e bem-vindo aos 5 minutos com o CEO. Hoje eu vou te contar um dos segredos dos top afiliados e isso pode aumentar muito as suas vendas em qualquer indústria. E também vamos falar sobre algumas novas funcionalidades da Builderall. Primeiro vamos falar sobre as novas ferramentas as quais você pode ainda não conhecer. O Mega Menu, como o próprio nome já diz, é um menu com espaço extra para você usar no seu website e incluir muitas informações, como links, botões, formulários, vídeos e é 100% customizável. Reordenando as páginas no Tira, solução que vai te ajudar a organizar melhor a ordem das páginas quando você está construindo um website grande ou quando você precisa de uma melhor visualização. Agora você pode e encontra essa opção em Reordenar. Recapita no e-mail marketing e formulário de contato. Pare os e-mails falsos e bombardeamento de lista em seu website com o Google V2 e V3 Recapita. É super fácil de instalar. Vitrine Template Club Aqui você tem acesso a mais de 34 funis de nicho prontos para usar, sugestões de anúncio para Facebook e outras sugestões de mídia para aumentar a captura de leads e construir a sua lista de e-mail com o Builderall Template Club. Call to Action no Webinar ou chamada para a ação no Webinar. Agora você pode adicionar um Call to Action no seu Webinar em qualquer momento durante a sua apresentação. Ou você pode configurar a hora perfeita do Call to Action nos Webinars gravados. Mas acima de tudo, você pode ter todo o processo de checkout dentro do seu Webinar num sistema que vai possibilitar que seus clientes façam a compra durante a apresentação sem ter que sair da página. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade nesse vídeo e fazer um agradecimento especial ao nosso fantástico grupo de afiliados. Graças aos seus esforços e ao padrão de qualidade que estamos estabelecendo no mercado, a Builderall está num momento de crescimento real e sólido. E combinado com o incrível nível de retenção de clientes, vocês nos levaram a ser a plataforma de marketing digital número 1 na América Latina e também nos colocaram entre as melhores ferramentas do mundo. E agora, como prometido, o segredo do top afiliado. Você precisa ser consumidor do produto que você está vendendo e ponto final. Esse é o segredo ou um dos segredos do top afiliado. Quando você começa a usar um produto, você estabelece uma relação com ele. E com isso, você vai criar uma experiência e algumas histórias. Essa sua experiência, o seu sentimento em usar o produto, os resultados que você obteve e as histórias que você criou, geram o conteúdo real e genuíno para os seus vídeos, reviews e artigos. Você consegue imaginar a diferença entre uma pessoa que está somente falando de um produto, lendo as informações numa página de venda, e entre uma pessoa que está falando de um produto porque ela realmente usou o produto? Imagine você promovendo um produto de perda de peso, por exemplo, que, além dos resultados do emagrecimento e a melhora da sua saúde, você também pode compartilhar a história de como foi boa a sensação e finalmente usar aquela roupa que estava guardada no armário por mais de cinco anos. Esse é o tipo de história verdadeira que as pessoas se conectam. E isso é o que faz a venda. Pode ser que você tenha que usar o produto durante um mês inteiro antes de promovê-lo. Mas quando você estiver pronto, você terá certeza que o produto é que vai gerar conteúdo para você, e não o contrário. Muito obrigado por assistir esse vídeo e eu vejo você dentro da Builderall.